Tem uma parada que você pode fazer, que é acessar caracteres de uma String. Como assim? Vou te mostrar um exemplo. Vou abrir um meu perfil aqui no HBO Max. Vou entrar aqui rapidinho só para mostrar uma parada para vocês. Isso aqui que eu quero mostrar. Observa que aqui no meu perfil, os caras pegaram a primeira letra do meu nome e colocaram aqui nessa elipse, nesse círculo. Isso se repete em vários lugares da aplicação. Se eu vir aqui em MyStuff, por exemplo, está aqui. Ou seja, de alguma forma, de forma programática, a aplicação obteve a primeira letra do meu nome e usou ela aqui no meu avatar. Como que isso foi feito? Bom, eu disse que foi de forma programática. Então, de alguma forma, o código aqui dessa aplicação web pegou a primeira letra do meu nome e colocou aqui. Como que isso pode ser feito? Olha só. Eu vou deixar só a const nome aqui. E aqui essa const nome está armazenando uma String com o meu nome. Você pode vir aqui, usar nome, que é o nome da const, inserir colchetes. Aqui dentro desses colchetes, você pode inserir a posição, o index, de um carácter da String que nome está armazenando. Tá? Se você inserir 1 aqui, por exemplo, o que é que você vai esperar, né? Você vai esperar que essa expressão resulte na primeira letra que está na posição 1 ali da String, não é verdade? Que é o R. Será que isso vai acontecer? Bom, essa expressão retorna teoricamente o R e como você faz para visualizar ele? Porque esse R está perdido aqui, né? Você tem que visualizar ele em algum lugar para confirmar a sua tese. Então, eu vou recortar, vou dar um console.log. Não é console.group, é console.log. E se a gente exibir essa expressão no console, olha só. O foi exibido. Ué. Aqui eu estou teoricamente especificando que eu quero pegar, acessar a letra, o carácter que está na posição 1 da String. Por que será que o foi exibido? Sendo que o está na segunda posição dessa String, né? Porque é o seguinte. Esse número que você irá inserir aqui precisa ser zero-based. Vou escrever aqui para você. Zero-based. O que significa zero-based? Zero-based é uma contagem que começa de zero. Isso significa que o carácter R que está na primeira posição dessa String, para você acessar ele aqui, você vai ter que começar pelo zero. Ele não está na posição 1. Ele está na posição zero. O está na posição 1. G está na posição 2. E, posição 3. E R, posição 4. Se você exibir agora, está aqui o R. Então, você obteve, de forma programática, primeira letra de, primeiro carácter de uma String, que está na posição 0, tá? É assim que você obtém. E é esse tipo de coisa que fez aquela parada que eu mostrei ali agora há pouco no site da HBO Max. É esse tipo de expressão que obtém o primeiro carácter nessa String e aí renderiza ele em algum lugar. No caso, ali foi no meu avatar, né? Sacou a ideia? Esse conceito de obter coisas com a sintaxe de colchetes, ele vai ser útil em aulas futuras, tá? Eu estou só apresentando ele aqui para você agora. Em casos de uma consta numérica, como o caso ano atual, 2023, isso aqui não vai funcionar. Isso aqui só vai funcionar para String e para Array, que é um... String, Array e Objeto, que são coisas que a gente vai ver mais à frente. Mas aqui em ano atual, por exemplo, isso aqui vai retornar Undefined. O que é Undefined? Undefined é a linguagem te dizendo que isso é um valor vazio. Não existe valor nessa expressão que você quer que ela retorne aqui o primeiro... o primeiro número aqui de ano atual. Por quê? Porque isso aqui, essa sintaxe de colchetes e de você usar um número aqui da posição do carácter que você quer, vale para String. Vale para String ou Array, que é algo que a gente vai ver mais à frente, ou objeto que a gente também vai ver mais à frente. Tá bom? Então, isso aqui funciona com String. isso. E aí